Música Faleceu no dia 29 de abril, Frei Messias Vicente Rodrigues por parada cardíaca na cidade de Curitiba. Ele que atuou por 11 anos aqui na paróquia de Santo Antônio em Arapongas dos anos de 1985 a 1996. Ele nasceu em Eloy Mendes em Minas Gerais e era filho de Geraldo Vicentes Rodrigues e Vicentina Cândida Rodrigues. Ele entrou para o seminário de Santa Maria em Irati no ano de 1953. E recebeu a ordenação sacerdotal das mãos de Dom Romeu Alberti no ano de 1972 em Vaiporã, território da nossa diocese. Ele foi um dos grandes promotores vocacionais da província, pregador de retiros e professor. Ele faleceu no hospital de Nossa Senhora do Pilar em Curitiba. Contava com 78 anos de idade, 55 anos de vida religiosa e 49 de vida sacerdotal. A Cidinha Jardim, diretora desse canal, esteve no ano de 2010 junto com o Frei por ocasião do jubileu de ouro aqui da paróquia de Santo Antônio e pôde entrevistá-lo. Vamos acompanhar. E agora com muita alegria nós estamos aqui com o Frei Messias, que foi paroco aqui na paróquia de Santo Antônio por 12 anos e certamente muitos conhecidos de vocês que estão aí em casa. E agora a gente quer assim relembrar um pouquinho dessa convivência com o Frei Messias. Primeiro, que tal essa experiência de vir vivenciar essa grande festa de 50 anos da comunidade, Frei Messias? Olha, realmente é uma grande emoção e que Deus abençoe essa cidade de Arapongas, o povo aqui da paróquia de Santo Antônio. É um povo fervoroso, um povo de Deus, bem evangelizado, né? E eu trabalhei aqui por muito tempo e quero dizer também a todos vocês que me veem, me escutam, né? Eu gosto muito de Arapongas e sou cidadão de Arapongas. Amo essa paróquia, aqui aprendi muito a ser padre e realmente essa pergunta que você fez, né? Eu estou bastante emocionado, estou bastante assim, eufórico, por participar desse jubileu. Pelo que nós conversávamos aqui, creio que a sua presença aqui foi então no ano de 1985 a 97 nessa comunidade, esse período dos 12 anos. Vamos dizer assim, o que mudou na vida do Frei Messias da época que morava aqui para o Frei Messias de hoje? Mudou bastante coisa, aquela época, né? A gente tinha muita energia e hoje as energias vão diminuindo. Atualmente eu trabalho na diocese de Paranaguá, ajudo o nosso bispo lá que é Capuchinho também. Eu estou numa ilha, ilha dos Valadares, é um lugar muito pobre, muito difícil, tudo isso mudou, mudou bastante. Mas Deus tem o seu projeto para os países da gente, Deus tem a sua pedagogia e eu sempre rezo, Senhor, seja feita a sua vontade. No momento da celebração ali da oração eucarística, quando o senhor foi rezar pelos mortos e trouxe ali à memória os primeiros, né? Os pioneiros daqui realmente, os padres que foram os fundadores da Ordem dos Capuchinhos. Foi assim até bastante emocionante, porque o senhor falou como quem conhece a casa, né? Não como quem estava apenas lendo um papel. O que que fica assim de saudade dessa época do começo, quando o senhor chegou, com essa implantação tão forte ainda desses pioneiros aqui da comunidade? É, pois é, no início, o povo de Arapangos mais antigo sabe que aqui, onde nós estamos agora, essa casa paroquial, era a casa da fazenda, a fazenda Catarina. E a dona dessa fazenda doou esse pedaço de terra, onde está o salão paroquial, a casa paroquial, a igreja, para que futuramente aqui fosse uma capela, que aqui fosse uma igreja católica. E no caminhar dos tempos, o bispo de Londrina, que na época era o bispo, depois ficou o arcebispo, fez essa paróquia, a paróquia de Santo Antônio. E os freios do início aqui tiveram realmente muita dificuldade, mas o povo, os pioneiros, eram realmente trabalhadores, corajosos, como se diz na gíria, entre aspas, peitudos, né? E conseguiram fazer materialmente tudo o que vocês veem aqui. Depois veio a evangelização, formação de lideranças, formação do povo, com essas lideranças fortes que hoje estão aqui, que são os pais de família, que naquela época eram crianças, que são hoje, talvez, os jovens, e que realmente, né, construiu essa paróquia que vocês estão vendo. Aliás, toda a cidade de Arapongas, viu? Toda a cidade de Arapongas, o povo é muito fervoroso, toda a cidade de Arapongas tem muita liderança, toda a cidade de Arapongas realmente tem a presença de Deus. E digo mais, Deus mora aqui. Frei Messias, muito obrigada por essa entrevista, essa simpatia, suas palavras ainda tão entusiasmadas pelo povo de Arapongas. Esperamos que as pessoas que assistam lá vejam que a sua marca ficou marcado no seu coração, realmente, o povo dessa cidade, né? Obrigada, seja feliz onde estiver. Nos unimos em oração a todos os confrades, familiares, amigos do Frei Messias, clamando que Deus deu o verdadeiro sustento e conforto neste momento difícil. Obrigada, seja feliz.